No mercado de trabalho competitivo é preciso se atualizar, mas nem todo mundo tem tempo e dinheiro para cursos presenciais. E o ensino à distância tem sido uma alternativa mais viável. Raul trabalha durante a tarde, no tempo livre se dedica aos estudos. Há cerca de um ano o servidor público faz um curso de pós-graduação pela internet. Você é seu professor, sua mãe, seu pai, você tem que cobrar e exigir de você, entendeu? Então isso é muito foco e estar consciente daquilo que você quer e busca, entendeu? Raul optou pela modalidade de ensino à distância. Assim, não perde tempo com deslocamentos até a instituição de ensino. Eu acredito que seria inviável, por conta do transporte, a necessidade de estar deslocando e os contratempos da rotina, então não seria muito viável, não para mim. Dar oportunidade de estudo a quem mora longe dos centros urbanos e tem pouco tempo disponível. Esse é o objetivo do ensino à distância, também oferecido pela Universidade Federal do Espírito Santo. A UFES oferece oito cursos de graduação à distância, além de cursos de pós-graduação. O perfil dos estudantes desta modalidade chama a atenção. A maior parte deles são trabalhadores de baixa renda. Nós fizemos uma avaliação do perfil do aluno do curso. É um perfil de um aluno que é a rimo de família, ele trabalha com uma renda per capita não muito alta, não muito alta. Então, o salário que ele tem é para toda a família e não só para os pais, não só a família nuclear, a família como um todo. Poder escolher os momentos de estudo é uma das vantagens do ensino à distância, que segundo especialistas, atrai cada vez mais pessoas, até mesmo quem mora perto das instituições de ensino. Nós temos alunos de Vila Velha, a maioria, e temos alunos também de vários outros municípios, tanto da região sul-serrana, quanto da região norte e da Grande Vitória como um todo. Denise é sócia deste restaurante, na Grande Vitória. A rotina é bastante agitada e o tempo livre é curto. Para melhorar a gestão do negócio, a empresária conta que participou de cursos pela internet. Fazer as capacitações de forma remota e online faz com que eu ganhe tempo, né? Otimize o meu tempo me capacitando na minha casa ou aqui mesmo no restaurante, no horário que for mais conveniente para mim. Somente este ano, 10 mil pessoas se inscreveram nos cursos à distância do SEBRAE. A plataforma online oferece desde informações para montar o negócio até treinamentos em forma de games. A solução de AD são cursos gratuitos, são cursos rápidos, né? A gente também tem muito vídeo, muito podcast, a gente tem quiz, tem jogos, que vai te dar toda a orientação para montar de negócio, para melhorar a sua equipe, fazer uma equipe de alta performance, para melhorar suas vendas, para você fazer os refluxos de caixa, sua gestão financeira. Já na reta final da especialização, Raul aproveita para fazer uma comparação de custos. Satisfeito, ele afirma que o ensino à distância também se mostrou mais barato do que o presencial. O valor das mensalidades é bem acessível e também a gente tira um pouco essa questão do transporte, dos valores gastos com transporte, alimentação, fora de casa e etc.